Hoje se comemora o Dia da Árvore. Essa data é para reforçar a importância deste precioso bem, que em alguns lugares do mundo estão ardendo em chamas. O Brasil abriga a maior biodiversidade de fauna e flora do planeta, e possui cerca de 7.880 espécies arbóreas. Aqui, o Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro, dia que antecede a estação da primavera. É neste período que as árvores ficam repletas de folhas, deixando uma paisagem linda. A data tem como objetivo defender as florestas, e é um momento oportuno para reflexão a respeito do desmatamento, e da importância da conservação dos recursos naturais. Neste dia, em muitos lugares do mundo ocorrem ações como o plantio de árvores, programas de sensibilização e conscientização da população e atividades ligadas ao meio ambiente. Música 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 Música